Vamos cantar essa música juntos, ela fala que o mundo não pode nos dar nada bom, nada, nada, nada bom Mas fala que o nosso Deus transformou cemitérios em jardins muito bonitos No mundo busquei, posso ouvir vocês? E não pude encher-me, vazio eu achei, tesouros jamais poderão saciar Então te encontrei, aleluia, me deu nova vida E qualquer desejo é satisfeito em teu grande amor Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor Nada melhor que o meu Deus Eu sei, não há Não temer Exponha as fraquezas Pois os meus pecados foram perdoados, amigo eu sou Pois o Deus da montanha É o Deus do vale E não há lugar onde sua graça não possa me achar Não há nada, Kurt Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor que o meu Deus Não há nada Nada melhor Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor que o meu Deus Cante essa parte Lembrando o que Deus fez pra você Foi a transformação Hino Muda o leito em festa da beleza acisa troca a culpa por glória só tu tens poder assim se os tempos faz tarde os tempos levantam vai de estrada no país só tu tens poder assim só tu tens poder assim não há nada não há nada nada melhor não há nada nada melhor não há nada nada melhor o que meu Deus muda o prato em festa da beleza acisa troca a culpa por glória só tu tens poder assim se os tempos faz tarde ossos secos levantam em voz faz estrada no mar só tu tens poder só tu tens poder poder assim só tu tens poder assim aleluia não há nada